Eu recordo com felicidade, dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria, fruto do amor de sua mãe e ela Meu filho, Deus que lhe proteja, me ouve, quer que esteja, eu rezo com você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Com um peito cheio de saudade, relevo os bons momentos que você me deu Não consigo esquecer o dia que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença, em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua, qualquer coisa que eu olho no seu bolso está Hoje estou mais crescido, tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo, tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja, me ouve, quer que esteja, eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Meu filho, Deus que lhe proteja, me ouve, quer que esteja, eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer